Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui em mais um episódio de Cyberpunk e infelizmente né o carro continua ali, como eu falei no último episódio, não sabia se aparecer aqui né, só que eu reparei que eu ainda não avisei para a Regina e eu já liquidei a fatura né E aí 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 Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Assalto. Tchau. 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 Ei, então. Vamos level 25, hein. Tchau. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?